A Eterna Ressurreição da Matéria e de Jardias de Vasconcelos Se tivesse que fazer uma escolha entre nascer e não nascer, escolheria não existir. Não por algum problema psicológico tem o encantamento pelo mundo cosmofísico. Entretanto, existir perda de tempo pelo fato que a vida termina cruelmente sem propósito a existência. Qual é a finalidade última da vida? Transformar-se em pó químico como poeira mimética presa à infinitude do universo. Deste modo, preferiria não ter existência. Entretanto, estou neste planeta esperando pelo meu desaparecimento. Sei que não existe Deus, muito menos o paraíso, a alma tão somente uma ideologia cognitiva. A grande vantagem do fundamento do nada, que não existe, o diabo, do mesmo modo, o inferno. Então, a única tragédia humana é o neoliberalismo. Então, sou livre, posso pensar tudo. O meu pensamento é a negação das coisas absurdas. Uma delas é a existência de tudo, de todas as coisas que supostamente existem, pois na prática nada tem existência. Com efeito, a existência pertence ao infinito, vazio, indeterminado, desértico, escuro e frio. Portanto, em referência ao cosmo, a única realidade possível é o nada. Então, como tudo começou a existir pelo princípio da incausalidade, A antimatéria formatou-se através do gelo, que transformou em átomos quânticos. Na evolução, resultaram na complexidade de milhões de universos paralelos. Portanto, galáxias intermináveis sobrepostas umas às outras com seus sóis em processo de exaustão da energia de hidrogênio. Com efeito, os sóis transformarão em buracos negros, o cosmo inteiro morrerá. O universo voltará a ser o que sempre foi, até que em outro tempo histórico, em bilhões e bilhões de séculos. Novamente, o gelo transformará em átomos quânticos, renascendo novamente os milhões de universos paralelos. Será deste modo, o mundo cosmo geoastrofísico, a eterna ressurreição da matéria, Exatamente por essa razão, preferiria não ter existência de jardias de Vasconcelos. Exatamente por essa razão. E aí